Meus amores, fui fazer o primeiro orçamento das pedras da minha cozinha Gente, eu me apaixonei por essa pedra aí O nome dele é Celestone, ela é muito cara, gente, isso tá pesando muito na escolha, né? Lógico, a textura dela é muito boa, a visão e a cor que eu queria pra minha cozinha É o primeiro orçamento que eu tô fazendo, pessoal Esse aí é a pedra, é Siena, se eu não me engano, eu não tenho muita certeza Aquela que são mais bonitas é a verde ubatuba e essa preta aí Eu usaria essa preta aí, porém, não é o preto que eu queria usar na minha cozinha E isso que tá dificultando também na escolha Dei uma olhadinha por aí, né? Essa aí, gente, eu gostei muito desse branco aí, olha Porém, gente, pensa numa pedra cara, gente, não dá no meu bolso, não É muito cara ela Essa aí é a Siena, eu não gostei, essas manchinhas vinhos aí Não é o que eu escolheria pra minha cozinha Gente, tô exigente, tá? Pensa Oi, pessoal, bom dia! Primeiro de novembro Ficou feliz mês pra vocês Eu comprei as portas Foram duas portas que eu comprei Eu comprei a porta do meu banheiro A porta do meu banheiro E eu comprei a porta aqui da área Que vai pra área Só que a porta veio errada, acredita? Olha só, vou mostrar pra vocês Ó, eu comprei essa porta aqui, gente Achei ela tão bonita O andar é essa aqui, gente, ó Essa porta aqui É a porta lá da casa da patroa Vocês já viram lá? Vocês olham quando passam os vídeos As portas do quarto dela Quarto, banheiro É essa porta aqui Ela é bonita Ah, não quero não É porque essa porta aqui, gente Eu gostei tanto Quando eu estava pesquisando na internet É essa porta aqui que eu vi, ó Ela pintada de branquinho Eu achava linda de correr Só que eu não vou pintar de branco Porque como as minhas paredes já vai ser branca Meu porcelanato vai ser branco da parede Eu resolvi deixar ela invernizada Tá? E eles mandaram essa aqui Hoje eles falaram que vão vir trocar E eu comprei a porta da cozinha também já Aí eu vou mostrar pra vocês Ah, talvez vocês vão até achar a da patroa mais bonita, gente Mas a da patroa é da patroa, né? A minha é minha A minha é minha, gente Tem que ser diferente Primeiro de novembro Salvar aí pra quando eu vi pro vídeo A gente conseguir saber as datas direitinho que foi salvo Foi aí Foi feito o vídeo E já vieram trocar a porta Aqui veio errada Cadê a outra porta? Tá lá dentro Essa aqui Ah, o desenho dela que veio errada? É, é É diferente É pra acompanhar o desenho das outras, né? Aham De 80 também Essa de cá, né? É, ali o papelzinho ali, tá vendo? De 80 Tá Aí depois volta vocês de novo Ela comprou outra porta pra vir junto hoje Bom dia, pessoal Hoje é 3 de novembro Ontem foi 2 de novembro Dia de finado E o pedreiro não veio, Zé Porque tava chovendo E hoje tá chovendo de novo Ou seja, já tem 2 dias agora Com a obra atrasada de novo Então, vamos lá? Quero mostrar um negócio pra vocês Eu coloquei ontem Que eu recebi as portas O Zé tinha deixado até preparado aqui Na segunda-feira Pra chegar aqui Que eles iam lá pra fora Pra poder Pra poder rebocar lá Gente, olha só Vou até ter que tirar essas portas dali Vou passar pra pra de cá Porque, ó Eu fiquei Aquele ali não tá rebocado ainda lá fora Nossa, mas eu fico tão preocupada Gente, Eternite hoje em dia É que nem papel, gente O negócio tá todo molhado lá, gente Tá pingando a madeira Vocês estão vendo? Ó, tá pingando Ele tem ainda que Intermedializate Ó, tá pingando aqui, gente Vocês acreditam? Tá chovendo muito Desde ontem Ó, a calha funcionou bem Tô juntando até água, gente Pra jogar no banheiro De lá da calha, ó Tem que fazer ainda, né? Aquelas Selações dela lá Lá da calha Água dá chuva Mas dá pra gente Poder jogar no banheiro Né? Tá chovendo desde ontem Aproveitar a água, pessoal Olha a cara da mulher Tô preocupada com aquela porta, gente Vou mudar ela de lugar Quando eu comprei minhas portas Que são duas Depois eu comprei mais uma O Gledson comprou três portas Pra casa dele Que a casa dele não tem porta, né? Da minha Nora Jamila E aí elas estão aí Vocês estão vendo portas a mais É por isso Eles vão pegar depois E aí tá tudo, né? Os marcos Alisar E as peças Onde vão ser encaixadas A porta de correr E essa porta aí Que é a porta maciça Que é a da cozinha, pessoal Tinha que ser uma porta maciça Porque é pra cozinha E tinha que combinar Com essas portas aqui E aí não tinha outra Só tinha essa E no final eu descobri Que é a porta da cozinha Da patroa E é isso aí, gente Olha como é que tá molhando aqui, ó Ó Eu coloquei algumas coisas em cima Pra não molhar o painel Da minha máquina, né? Mas eu tô até com medo Da chuva ter entrado E ter molhado Aí eu acho que molhou mesmo, gente Eu vou acabar ficando sem máquina Nossa Coloquei algumas coisas de baixo Porque eu não tô sabendo Nossa, molhar minha máquina Eu vou ficar sem máquina Eu acho que eu vou tirar ela daqui Por enquanto Oi, meus amores Eu quero pedir pra vocês Continuar dando like Nos meus vídeos Que isso vai me ajudar A alcançar mais visualizações Eu tive que pedir ajuda, Edinho, né? Eu não conseguia fechar o registro Eu não conseguia fechar a torneira Pra tirar a máquina daí E o Edinho, gente Ele não me ajudou A arrastar a máquina Porque ele tinha acabado De fazer uma cirurgia Pra implante dentário Ele estava cheio de ponto na boca Tinha que ficar completamente de repouso Depois que eu terminar a reforma Lá na cozinha E no banheiro Aí eu vou ter que ver essa parte aí Por que que essa chuva bate aí O que que a gente pode resolver Em relação a isso Por enquanto não dá, né? Pessoal, tudo muito caro Mas enfim Tá tudo dando certo Tudo um controle de Deus Muito obrigada Pelos 200 mil inscritos no meu canal Deus os abençoe Abençoe a vida de vocês Os lares de vocês Deus dê em dobro Tudo que vocês fazem por mim Me abençoando Assistindo os meus vídeos Será que eu não tô sonhando? Me belisca Ai! Eu, hein? Ah! Essa semana vai ter vídeos novos Com a patroa Me aguardem Ah! As patroinhas vão fazer um canal Se vocês quiserem acompanhá-las Vocês me falem aqui, tá? Até o próximo vídeo, pessoal Tchau! 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 Obrigado.